Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, dando continuidade, então, à nossa sessão do dia 2 de dezembro, na parte da tarde, vamos para o processo do item 42 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Silveira Rezende. Ressalto que esta sessão é do dia 2 de dezembro, na parte da tarde, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Todos os conselheiros estão presentes. A relatoria é minha e vou começar aqui. Vou processar na pasta. Recurso especial, procuradoria, acordo com a ator 02001628, em face, é proferido pela segunda turma de área da quarta Câmara, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi dado parcial para o movimento do recurso voluntário, para reduzir percentual para 75. Então, o caso é multa qualificada. Aqui tem fiscalização, acesso a informações financeiras, da posse da instituição, então, emenda, eu transcrevi, quebra do cegelo bancário. Então, a multa qualificada aqui é a situação que a gente vai observar aqui. A exigência fiscal em exame, nos autos, decorre de fiscalização, que resultou no lançamento de ofício de RPJ, Piscopim CSL, por omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como omissão de receitas de atividades escrituradas, não declaradas, com imposição de multa de 150%, e responsabilização do sócio-administrador senhor Divino Donizete. Apresentada a impugnação ao lançamento, esta foi julgada em procedente. Contudo, em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida afastou a qualificação da multa e cancelou a responsabilidade do senhor Divino Donizete. No recurso especial, a procuradoria alega que a conduta de não declarar valores tributáveis, quando constatada a omissão de valores expressivos em relação à receita declarada, caracteriza o dolo e a intenção de impedir ou retardar total, parcialmente, o conhecimento pela autoridade fazendária, na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Sua natureza ou circunstâncias materiais devem ser reestabelecida, portanto, a multa qualificada. Como paradigma, apresentou a quadra 101-96-757, no qual, semelhante situação fática em autuação feita com base de apósito bancário de origem não comprovada foi analisada, tendo ali sendo mantida a qualificação da multa. Alguém que está me chamando? Certo? No recurso especial, a procuradoria alega também que o fato do sócio ter omitido informações obrigatórias às autoridades fazendárias por meio da falta de entrega de declarações, bem como de ter sido responsável pela não escrituração de vendas nos documentos existidos pela lei fiscal, caracteriza o imposto previsto no 353-CTM. Com o paradigma de divergência, apresenta o 302-00458, no qual o colegiado entendeu que, semelhante situação fática envolvendo a não escrituração de operações contábeis e a falta de, enfim, de declaração obrigatória de pessoa jurídica, determinou a maltenção da responsabilidade e solidariedade do sócio-administrador. O recurso foi admitido pelo despacho de admissibilidade das folhas de 1554. É o seguinte, é cientificado de recurso especial fazendário, por meio do edital, após tentativa de licença de via postal, o contribuinte não se manifestou. É o relatório. Então, no voto, conhecimento, verifica-se no tocante ao conhecimento que as matérias devolvidas a essa Câmara Superior dizem respeito à qualificação da penalidade para 150%, tendo em vista a omissão de receita em montante significativo, bem como a responsabilidade tributária dos administradores nos termos do artigo 135-3-CTM. A recorrente traz como paradigma o 101-96757, cuja fundamentação para a aplicação da penalidade de 150% é o seguinte. No presente caso, eu nem gritei. A fiscalizada sequer registrou a existência das contas bancárias sob exame, deixando a margem da contabilidade aquele paradigma lá, como o anterior. Os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados. Já o recorrido, apesar de ter excluído a respectiva multa qualificada, trouxe como pano de fundo a infração de omissão de receita com base na ausência de declaração das receitas escrituradas, tendo por base os depósitos bancários em contas registrados pela contribuinte, mas cujo origem, após devidamente certificado pela fiscalização, não logrou apresentar. A situação, para mim, neste caso, é distinta. Então, veja bem, a situação do outro, que eu acabei de julgar, e essa aqui. De um lado, por isso que eu me confundi no outro, de um lado, paradigma, as contas bancárias estavam à margem da contabilidade, enquanto que, no recorrido, as contas bancárias eram conhecidas do fisco, mas que a interessada não conseguiu, de forma plena, comprovar a sua origem, além do fato de ter apresentado as declarações no curso do processo. Neste ponto, entendo que não há similitude fática entre o recorrido e paradigma, razão pela qual não conheço o recurso quanto a esta matéria. Por seu turno, quanto à segunda divergência, o recorrido assim se posicionou. Pelo presente crédito tributário, foi responsabilizado solidariamente o sócio, o senhor Divino Donizete, 135.3 do CTN. No entanto, considerando tudo que foi exposto até aqui, sobre a ausência de dólar, fraude ou sonegação, vê-se que o sócio administrador da rede corrente agiu dentro dos limites legais, não havendo que se falar em atos praticados com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, que mantivesse a aplicação do 135.3 do CTN. O administrador da rede corrente só poderia ser responsabilizado se restasse caracterizado o dólar pessoal, que comprovasse a intenção dele de enfraudar e que demonstrasse que estaria ele agindo com excesso de poder e infração à lei, contrato social ou estatuto, o que não se verifica no presente caso. Ou seja, vinculou a responsabilidade tributária à ocorrência de dólar, o que, no seu entendimento, não logrou a fiscalização demonstrar. Reproduz o constante no termo de verificação fiscal para caracterizar a responsabilidade tributária, ponto no qual o despacho de admissibilidade se pautou para definir e restar caracterizada a divergência em relação ao paradigma apresentado. No curso do procedimento fiscal, ficou comprovado, nas fichas cadastrais bancárias, o exercício da administração pelo sócio administrador divino do ANISET, CPF e tal. Sendo este o único responsável pela movimentação financeira da empresa, conforme a declaração firmada em 16 de 6 de 2008. Ante o exposto e presente à conduta dolosa praticada pelo gestor da sociedade, com o propósito deliberado de causar prejuízo ao fisco, restou caracterizada a responsabilidade solidária do sócio administrador divino do ANISET, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos, nos termos do 135.3 do CTN, ao qual, dada a ciência do presente termo e dos autos de infração lavrados. No paradigma 1302, assim dispôs o voto condutor do acordo. No presente caso, diante de uma receita de 51.153.36601, apurada a partir dos livros do ICMS, a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não apresentou o DPJ, não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTFs, além do fato de não registrar esses fatos na contabilidade. Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas sim por desrespeito à lei comercial, civil e tributária, ou ao contrato social. Fica evidente que o sócio-gerente, de forma consciente, pois não pode admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de 50 milhões, sem escrituração contábil, sem apresentação de DPJ, em especial sem o pagamento de confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que desconhecia tais situações, e que não houve elemento subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos. Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente e inquestionável, que o sócio-gerente teve conhecimento e poder de decisão sobre os fatos acima descritos, violando conscientemente a lei comercial e o contato social. Também aqui, apesar de em ambos os casos a fiscalização imputar a responsabilidade no artigo 135.3 do CTN, as questões, no meu sentir, se coadunam com matéria de prova, e não na caracterização da tese. Tenho em mente que, ao julgar o recurso especial de divergência, não deve a Câmara Superior constituir-se em uma terceira instância, mas sim em instância especial, responsável pela pacificação dos conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica. Como de sabência, a divergência de jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, mas sim na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados. Então, nesse sentido, eu não conheço, a princípio, do recurso da PGFN. E aí Obrigado. 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 E ele traz essa motivação para excluir a falta de indicação de fraude nos elementos de declaração, com a qual eu necessariamente não concordo, mas... Deixa eu só confirmar que a... Então, excluído o dólar, ele exclui a responsabilidade tributária, então, para mim, como decorrência, se eu não conheço da divergência em relação à qualificação da penalidade, eu também não conheço em relação à responsabilidade, só que, olhando tudo isso, eu não acompanhei direitinho os seus fundamentos para a segunda. Obrigado. Eu vou campanhar para as conclusões, só por essa questão da relevância, mas concordo com o não conhecimento. Ok, conselheira Lívia, Viviane, pois não, Viviane. Só uma observação, a conselheira Lívia levantou a questão de estar declarado, registrado e declarado, pelo que eu verifiquei a informação de que foi declarado durante o procedimento fiscal, apresentou as declarações durante o procedimento. Por isso que tem um momento ali que fala registrado e declarado, essa declaração foi durante, antes não tinha sido declarado, então não estava com espontaneidade. Acho que é esse o ponto que você voltou. Posso passar a palavra para a conselheira Lívia ou a conselheira Delia? Tudo certo? Não, só esclarecendo, também aqui a relevância do valor não foi destacada, né, e a forma de estruturação, como você bem colocou, ela é diferenciada nos dois casos, então é difícil cogitar se o colegiado que editou o paradigma decidiria da mesma forma, frente a essas circunstâncias específicas aqui. Agradeço a conselheira Viviane, mas ainda assim eu acho que o paradigma tem circunstâncias bem diferenciadas. Ok. Obrigada. Conselheira, como vota? Concordo, eu integramente com a relatora. Conselheira Viviane, como vota? Obrigada. Então, nesse ponto, a questão da extinção fática aqui, para mim, ficou na, está declarado, está reconhecido na contabilidade do paradigma e não, aqui está aí no paradigma não, né, então nesse ponto sensibilizou também a ausência de similitude fática. Vou acompanhar a conselheira relatora pelas conclusões, a questão da responsabilidade, eu atenderia pela decorrência também, então seriam outros fundamentos. Então, acompanhei pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho também a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozzelli, como vota? Eu também salto aos olhos aqui, como é que aplica essa presunção quando a conta bancária está escriturada, para mim, não faz o menor sentido. Só reforço a ausência de similitude fática e acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, integralmente. Ok. Então, foi não conhecido por unanimidade, pelas conclusões Edeli e Viviane, certo? Então, passemos para o item 43 da pauta, também de minha relatoria. Fazenda Nacional é a recorrente, Betânia é materiais de construção interessada. Vamos lá para se achar na pasta. Tem que achar eu aqui. Ah, está aqui. Loucura. Acho que eu nunca passei com isso. Vamos lá. Recurso da Procuradoria, o acordo é 1103-00199, proferido pela terceira turma dinâmica da primeira Câmara, da primeira sessão, por meio do qual também é multa qualificada. Reduzir para 75, aí menta transcreva abaixo. A exigência fiscal em exame nos autos decorre do que resultou no lançamento de ofício de RPJ, a Fisco ofício CSL por omissão de receitas, depósito bancário e origem não comprovada. No primeiro semestre de 2007, a tributação foi feita com base, foi feita pelo Fisco, de acordo com a sistemática do lucro presumido, mesmo a forma de apuração do plano que o contribuinte utilizou na DPJ para ele apresentar. No segundo semestre, contudo, o Fisco procedeu à tributação pelo lucro arbitrado. A empresa se enquadra como optante do Simples. Contudo, dele foi excluída porque o livro caixa apresentado não continha a escrituração da movimentação bancária. Os valores recolhidos pelo contribuinte na modalidade do Simples foram abatidos os valores lançados. Os lançamentos foram feitos com multa qualificada por entender o Fisco e o contribuinte. Ao movimentar uma quantia de mais de cinco vezes, mais de cinco vezes maior do que a receita declarada, não tendo apresentado nenhuma justificativa para a tal discrepância, agiu com claro intuito de impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária do resultado gerador. Apresentada a impugnação ao lançamento, essa foi julgada em procedente, sendo que se observar que especificamente no que diz respeito à multa qualificada, a DRJ observou que tal matéria não for objeto de contestação pelo contribuinte. Falientes, que é impugnante, não questiona a aplicação da multa qualificada, o que implica que tal matéria é considerada incontroversa e o crédito tributário, a ela correspondente, definitivamente consolidado na esfera administrativa. Contudo, em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida assim se manifestou. A rigor, a questão da multa qualificada é enfrentável de ofício. É como entendo, de todo modo, houve irreexignação geral da recorrente. A seguir, analisando a imposição da multa qualificada no caso concreto, a decisão recorrida decidiu afastá-la para entender a de elementos suficientes para afirmar que a recorrente tenha concorrido com elementos subjetivos do tipo, dolo específico para a qualificação da multa e que a detecção da omissão de receitas máximo e durante o ano calendário per si não atrai a conclusão de que houve elementos subjetivos do tipo ou só de restou consignado na sua emenda ao norte transcrita. No especial, a procuradoria ataca a decisão com relação a duas matérias amplas relacionadas à multa qualificada. Preclusão, apresentando como paradigma de divergência o 3403-0021, no qual o colegiado decidiu pela preclusão do direito na forma do 17 do PAF de contestar a matéria que não for objeto de impugnação. matéria não impugnada naquele caso também era precisamente multa qualificada. E dois, a multa qualificada apresentando como paradigma de divergência o 101-96-757, no qual a situação fática semelhante à dos autos em que o contribuinte omite o montante expressivo de valores movimentados em instituições financeiras e sofre atuação por omissão de receitas com base de depósito bancário de origem não comprovado. Testou decidido pelo colegiado com a manutenção da multa qualificada. O recurso foi admitido pelo desfaço de admissibilidade em folhas 599-seguinte, certificado do especial fazendário de sua admissão após tentativa de licença via postal foi por edital, o contribuinte não se manifestou. É o relatório. O recurso é tempestivo interposto por parte legítima e as divergências jurisprudenciais foram demonstradas pela recorrente. Dele conheço. São duas as divergências a serem sanadas, preclusão e a multa qualificada. Passo a apreciá-las. Preclusão. O presente caso não é de preclusão para apresentação de provas, questão acerta da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito administrativo e sim sobre a preclusão quanto à contestação de matéria. É aí que eu me perdi aqui. Analisando a impugnação apresentada vis-a-vis, o recurso voluntário interposto não apenas se confirma o fato incontroverso de que não há uma única menção sequer na impugnação que minimamente se analise para qualquer forma de contestação à multa qualificada, como também se verifica que a questão feita à multa no recurso voluntário limita-se a um único parágrafo acrescido ao recurso e que, afora isso, é mera cópia da impugnação no qual a recorrente apenas argumenta que, quanto às penalidades extremas aplicadas, estas estão totalmente implícitas no bojo da impugnação e questionamento do seu cabimento, porquanto, naquela, demonstra-se não haver obstaculização ao andamento do feito fiscal e que o seu pedido na impugnação não se restringiu apenas quanto à não aplicação das multas, inclusive, é mais abrangente no sentido de pedir a extinção total do feito. O decreto 70.235, diploma com status de lei que rege o PAF, é bastante claro. Olha lá o 16, né? Transcrevo e o 17. Ao se referir aos pontos de discordância e a necessidade expressa à contestação pelo impugnante, a lei está claramente indicando que o contribuinte tenha o ônus de especificar os pontos que pretende contestar. Não sendo possível cogitar-se da apresentação de uma contestação geral inespecífica, tal qual defendeu a decisão recorrida, quando observou que houve reesignação geral da recorrente. Tal postura, com todas as vênias, não pode ser admitida à luz da legislação acima transcrita, a qual se mostra em sintonia com a legislação processual civil, que também exige do réu a impugnação especificada com manifestação precisa sobre os fatos que eles são imputados. Nesse sentido, é também a lição de Fred Dier sobre o livro de processo, aí eu transcrevo o cargo que possui sólida jurisprudência nesse sentido. Então, eu transcrevo aqui alguns acordos e 3403 também foi utilizado como paradigma do recurso especial pela recorrente. Aqui tem o 105, 15, 212, tem o 108, 09, 740, o 103, 23, 532, o 302, 00, 034, 97. Portanto, por não ter sido impugnada a aplicação da multa qualificada no caso concreto, encontra-se preclusa a possibilidade de contestação dessa matéria em recurso, em sede de recurso voluntário. Deve ser reformada a decisão recorrida, portanto, uma vez que, ao decidir sobre matéria não impugnada, proferiu decisão extrapetita, pronunciando sobre questão que não foi objeto do pedido. Então, pessoal, como teve aquele primeiro caso, acho que foi ontem, da preclusão, eu me posicionei de forma coerente o meu entendimento. Então, pra mim, essa matéria foi resolvida na DRJ, a DRJ mesmo já falou, olha, ninguém se manifestou sobre isso, então, no primeiro momento, eu entendo que eu não tenho que, eu não vou restabelecer essa discussão, foi isso que eu entendi. Nesse ponto, eu paro aqui pra gente discutir, se eu tiver que avançar, eu avanço. Nesse momento, eu entendi dessa forma. Por favor, doutor Kari. Muito bem, presidente, eu só preciso, então, só fazer um esclarecimento, mesmo que eu fiz ontem, durante e depois do voto. A minha posição, o que eu trouxe ontem, foi uma tese que eu desenvolvi em cima da alegação do contribuinte de verdade material, que eu, em cima disso, eu parto, eu não decido com base exclusivamente de verdade material, mas aqui, o mais importante, ela é exclusiva para casos de compensação, porque tem uma diferença primordial, inclusive no trâmite, né, o próprio 7235, no artigo 21, parágrafo 1º, ele fala que, no caso dos lançamentos de ofício e dos autos de infração, a parcela não impugnada será destacada e encaminhada para a cobrança, muito corretamente, que é diferente do caso da compensação, se tem uma parte do meu crédito não homologado que, em manifestação de inconformidade, eu não defendo que tem esse crédito, ainda que eu não defenda, que opere algo semelhante à preclusão, até o fim de todo o processo administrativo daquela compensação, aquela parcela vai ter exatamente o mesmo tratamento da outra parte que foi impugnada, por isso, que com base num princípio que eu também extraio da norma que está sendo muito invocado, somente agora com a figura da transação, projeto da arbitragem tributária, que é a macrojurisdição, então, se naquele caso da compensação, que diferente do auto de infração, não tem interesse na defesa da tese fazendária, aqui tem recurso de ofício, crédito não tem recurso de ofício, a fazenda não tem interesse, é bem diferente, então, mas super necessário, eu acho que essa essa minha explicação aqui, porque o artigo 17, você não pode simplesmente negar a vigência, então, eu entendo já até adiantando que no caso do voto da doutora, é muito difícil superar essa preclusão, já adiantando aqueles que entendem que multa é matéria de ordem pública, jogando aqui a granada, mas eu não estou nesse rol, eu entendo que a partir do momento que lançado o auto de infração, aquela questão do artigo 3º ou 4º do CPN, torna-se crédito tributário, e se o crédito tributário da multa não foi contestado, ele torna-se definitivo, inclusive, podendo a fazenda empreender ao seu destaque e cobrança, que é muito diferente da tese que eu desenvolvi na outra questão, então, era só isso, muito obrigado. Muito bom, doutor Toazelli, pode falar. Na verdade, eu ia falar da granada que o Caio soltou no final, porque tem a tese que, na verdade, a qualificação da multa por envolver crime, conduta criminosa, sempre vai ser de ordem pública e é reconhecida de ofício a uma tese da qual, ao contrário do doutor Caio, eu me filio, por exemplo. Então, acho que esse que é o ponto-chave para, vamos dizer assim, flexibilizar a preclusão nesse caso específico, que a qualificação, a meu ver, ela é, sim, matéria de ordem pública. Obrigada. Por favor, doutora Lívia, pode falar. Só para jogar mais lenha na fogueira, mesmo que não se entenda que qualificação é matéria de ordem pública, tem também a tese do saudoso Demetrios de que a multa, a penalidade é proposta pela autoridade, ela não é imposta. E por isso, pelo texto do 142 do CTN, e por isso, ela seria a matéria inerente a qualquer defesa do contribuinte. Então, mesmo que o contribuinte não se defenda especificamente dela, ela está no poder de decidir do julgador. Tem uma declaração de voto que ele explica isso no 9101-004-275, que é um voto meu vencido, que ele fez declaração de voto comigo, e a Amélia fez voto vencedor. O voto vencedor, no caso, foi contrário a essa tese, não prevaleceu na Câmara Superior na época. Doutor Fernando, depois eu passo para o doutor Caio e depois vamos. Vamos lá. Presidente, só a respeito dessa questão da proposição da multa, comentado pela doutora Lívia, o CTN, tudo bem, ele fala de propor, mas o PAF, lá no artigo 10, ele fala de aplicar. Então, o auto de infração será lavrado para o servidor competente no local da verificação da falta e conterá obrigatoriamente, lá no inciso 4 dele, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Então, embora o CTN fale de propor, no artigo 10 do PAF, ele fala de aplicar a penalidade já. Então, acho que por isso que eu não acompanho essa tese do doutor Demetrios. Por favor, doutor Caio, pode falar. Eu vou adicionar um pouquinho mais de complexidade aqui, porque também tem a questão que eu entendo que o extrapetita, o próprio nome fala, é além do pedido. E eu verifiquei aqui que, inclusive, na impugnação, ele pugna pelo cancelamento integral, pela improcedência total do lançamento. Então, eu acho que é também inquestionável essa questão, porque se você, não estou dizendo que é algo tranquilo, mas se você pode pegar qualquer doutrina de processo, sempre o extra ou o ultrapetita, ou o sintrapetita, até, se você quiser, ele orbita em torno do pedido. Então, esse é o problema. se o fisco tem que qualificar a multa e descrever os fatos da TVF, o contribuinte também tem que trazer na impugnação o que ele está contestando. Aí, vai para as duas situações. É bastante complicado. É bastante complicado. Tem que ter equilíbrio. Mas eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho muito a confiança na minha tese de mérito. Ok? É sempre subsidiário a apreciação da multa. Então, se eu combati todo o mérito e, ao final, eu pedir o cancelamento total do lançamento de ofício, a gente vai entrar naquele debate da obrigatoriedade do... A obrigação geral faz a gente anos atrás. Resumindo, eu queria dizer que não é simples, mas o sintra extrapetita ele orbita em torno do pedido. É isso. Muito obrigado. Ok. Bom debate. Vamos lá. Hoje está bom. A questão, para mim, é que a qualificação da penalidade ela é ela é uma acusação, ela é uma matéria autônoma que resulta em crédito tributário divisível, identificável, né, e que por isso inclusive pode, poderia ser apartado para para cobrança integral, exceto o fato de que a contribuinte quando quando deduz sua defesa, ela está questionando a própria autuação com base em depósitos bancários, o que poderia reverter a exclusão integral do crédito tributário, só por isso que não tem essa individualização para cobrança separada depois da impugnação. Mas como matéria fundamental autônoma, não tenho dúvida que ela deveria ser contestada aí nessa linha do que sustenta para o conselheiro Caio, né, o patrono deveria ter agido dentro ali do princípio da eventualidade, né, e deduzido a argumentação contra a matéria específica não fez. Faltou seu pedido exclusivamente na nulidade do lançamento, na impropriedade de autuação com base em depósitos bancários, não contestou os fatos que conduzem a qualificação da penalidade. Nessa linha, entendo diversamente do Demetrios que não, que a segunda instância não tem competência para se manifestar em relação a essa parcela do crédito tributário que não foi controvertida como em seus fundamentos, né, nesse fundamento específico, né, então a autoridade julgadora aqui de segunda instância eu não poderia adentrar, né, por isso acompanho a relatora no provimento. Você acredita? É, dei provimento. Nesse instante dei provimento, né, porque eu entendi que a matéria é preclusa. Então, doutora Lívia. Conheço, porque o presidente também trata de preclusão de multa, então, assim, é o caso, então não há debate. No mérito, eu já adiantei, tem uma posição bem, para o caso aqui, não é nem o meu voto do 9101004275, é a declaração de voto do doutor Demécio, porque ali tinha uma, nesse caso, que eu citei, tinha uma circunstância que o próprio argumento da multa era contraditório ao fundamento do acordo, então meu voto foi baseado naquilo ali, mas aqui seria pela, por concordar com a posição do doutor Demécio, e só respondendo ao doutor Fernando, porque ele também vai ter a oportunidade de se manifestar depois de mim, o fato de estar no PAF que o sujeito, o auditor aplica, não quer dizer, não contradiz que ele aplica propondo e não impondo, eu consigo interpretar que ele aplica propondo e que não aplica impondo, então, para mim, isso não diz nada, assim, não refuto o meu argumento, por isso que eu continuo, então, abro divergência para negar aprovimento, aí também dá multa qualificada, né, porque se eu conheci da, se eu negar aprovimento da preclusão e ter que analisar a multa qualificada, no caso, não há dólar no sentido penal, aquela posição conhecida, ela não foi imposta por fraude, por nada, então, também, entendo que não é o caso de aplicação da multa qualificada no mérito dela, então, aproveitou o recurso integralmente. Ok, professora Delia, por favor. Entendi que eu não precisava manifestar a multa ter feito a rodada da primeira matéria. É, a primeira a preclusão, é, isso, tá? Doutora Viviane, como a senhora vota? Porque eu parei na... Acompanhe a relatora, estou no provimento. Ok, conselheira Amélia. Eu também acompanho a relatora, entendo que o contribuinte deveria ter se manifestado, sim. Conselheiro Fernando. Presidente, também acompanho, não foi impugnado, matéria preclusa, a questão, respeito, posição, obviamente, da doutora Lívia, mas, creio que nem, nem o PAF, e muito menos o artigo 44, da 9.430, trataram como uma possibilidade de proposição de multa, e sim da aplicação no caso concreto, né? E, como há possibilidade desses valores serem apartados e havendo a cobrança de imediato, essa matéria não chega ao conhecimento do CART e não poderia, então, ser objeto de deliberação. Então, acompanho, presidente. Ok, conselheiro Tozzelli, como vota? Bom, presidente, concordo que o CTN determina que deveria ser proposta a multa, mas é uma lei nacional, aí veio o legislador da União, e já mandou aplicar 75, podendo esta ser duplicado, caso seja caracterizada fraude, e aí que entra matéria de ordem pública, porque a fraude tem repercussão penal, e repercussão penal, a meu ver, é matéria de ordem pública. Aqui nós estamos vendo se merece ou não a reforma do colegiado. Naquele momento, o colegiado reconheceu ser matéria de ordem pública, e de ofício analisou. Eu acho que esse fundamento, ele é legítimo, então não me sinto confortável em afastá-lo. Eu flexibilizo mais para o lado da matéria pública do que para a precusão nesse caso. Então eu acompanho a divergência da Lívia pelas conclusões. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Olha, presidente, refletindo muito, eu analisei aqui, e eu vou pedir vista. Tá bom. Deferida a vista para o conselheiro Caio convertido em coletiva. Primeira vista da sessão, de todas as sessões. Vamos lá. Então, no item 43, foi concedida a vista ao conselheiro Caio convertido em coletiva. Certo? Muito bem, vamos para o 44, recorrente, Fazenda Nacional interessado, nova carne. Tá bom o charque aí, mas entre parênteses está nova carne. que está lá na pasta. Vamos lá. Bom, aqui, a Fazenda recorre, acho que hoje, se dessa, só a Fazenda, né? Recorre a esse colegiado por meio do recurso especial contra o acordo 1402, proferido pela segunda turma ordinária da parte da Câmara da primeira sessão. É a sessão de julgamento realizada em 12 de fevereiro de 2014, que decidiu por voto de qualidade da parcial provimento ao recurso voluntário de sujeito passivo para reduzir também multa qualificada, percentual de 75%. A emenda eu transcrevi, segue abaixo. A PGFL foi considerada intimada, aí trago as datas, apresentou o recurso, visando discutir o cabimento do agravamento da hipótese do contribuinte irregularmente intimado se negar a fornecer a distratos bancários, que é a questão de multa agravada. As razões meritórias do recurso, a PGFN é a do esquerdo. As razões. A sanção está expressamente prevista no parágrafo 2º do 44-9-430, não se pode admitir o descumprimento de intimações fiscais sem agravamento da multa, tal entendimento aniquilaria todo o trabalho de fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser meras solicitações, ocorrendo a situação prevista em lei para aplicação da penalidade era discutida, a manutenção da majoração da multa imperiosa, que era ao final o conhecimento do provimento do recurso para reformar o acordo recorrido na parte objeto de reesignação, estabelecendo a multa em seu percentual de 112,5%. O especial foi admitido, as folhas estão aqui citadas, o sujeito passivo e os responsáveis foram cientificados e o despacho foram cientificados do acordo, do despacho e continuaram silêncios. É o relatório. Bom, quanto ao conhecimento já entrando no voto, o recurso é tempestivo e visa discutir o cabimento do agravamento da multa na hipótese do contribuinte regularmente intimado se negar a fornecer extratos bancários. No caso, o sujeito passivo não foi localizado em seu endereço cadastral, de modo que o termo de início da ação fiscal e as primeiras intimações foram feitas por edital e para endereço dos sócios. Com as informações obtidas na junta comercial acerca do novo endereço da empresa, as intimações passaram a ser para lá dirigidas. Encontrando-se a empresa em recuperação judicial, esta solicitou prazo para apresentar os elementos e documentos solicitados pela auditoria fiscal, dentre estes os extratos bancários. Em razão das condições do procedimento fiscal, foram requisitadas informações sobre a movimentação financeira diretamente às instituições. intimadas por diversas ocasiões, a contribuinte não apresentou arquivos magnéticos, extratos bancários, escrituração, bem como não comprovou a origem dos recursos movimentados, assim considerados receitas omitidas, com apuração dos tributos na modalidade do simples. A multa de ofício foi agravada em razão do não atendimento às intimações e foi imputada a responsabilidade solidária aos sócios. A decisão recorrida manteve parcialmente o lançamento, pois exonerou a multa agravada, apoiando-se nos seguintes fatos e fundamentos. A recorrente alega ser improcedente à aplicação da multa de 112,5% em razão da ausência de fraude na fé. De fato, a autoridade fiscal não vislumbrou a ocorrência de dolo, pois, caso contrário, a penalidade seria de 150. Contudo, restou demonstrado que o contribuinte respondeu às intimações, bem como demonstrando a impossibilidade material de apresentação de livros e documentos, não há que se falar em agravamento da penalidade. Conforme MP e tal. Restando comprovado que a documentação solicitada estava à disposição do juízo responsável pela recuperação judicial, há de levar tal peculiaridade no que tange à exasperação da penalidade, não devendo prevalecer o agravamento aplicado pela autoridade. Do mesmo modo, a ausência de apresentação de tratos bancários não pode dar em seja a exasperação da penalidade, uma vez que não se trata de documento de posse obrigatório dos contribuintes. Ademais, ausente o prejuízo ao exercício do lançamento e procede o agravamento. O paradigma apresentado deduziu a seguinte emenda na parte que pretende demonstrar a divergência, agravamento da multa de ofício. Nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo de intimação da autoridade fiscal, é cabível o agravamento comparado no parágrafo segundo, 44 da 9.430. No caso apreciado pela decisão recorrida, a auditoria fiscal requisitou arquivos magnéticos, sim, contendo toda a estruturação contábil fiscal pelo período auditado nos modos estabelecidos nas intimações, bem como que o contribuinte apresentasse estratos bancários e a comprovação da origem dos recursos nela relacionados. O sujeito passivo, por outro lado, pugnou por diversas prorrogações de prazo para atender a tais requisições, pois, segundo arguiu, em razão de se encontrar em processo de recuperação judicial, os elementos necessários à elaboração dos arquivos magnéticos e todos os demais se encontravam de posse do administrador judicial. No paradigma, o sujeito passivo também foi intimado a apresentar os estratos bancários e a comprovação da origem nos multantes creditados, mas não atendeu a qualquer das intimações sequer para solicitar prorrogação de prazo ou para alegar dificuldade na obtenção dos elementos. O despacho do exame de admissibilidade admitiu a caracterização da dependência considerando que o paradigma defende o cabimento do agravamento da multa de ofício sem relativizações diante da falta de atendimento pelo sujeito passivo dentro do prazo marcado a intimação da autoridade lançadora para prestar esclarecimentos. Ao passo do recorrido, considerou que o contribuinte não estaria obrigado a atender as intimações que solicitasse a entrega de documentos a cuja posse ele não está obrigado ou ainda que pudessem ser obtidos pela fiscalização por outros meios. Muito embora, no presente caso, sujeito passivo não tenha feito prova específica de que tais elementos se encontravam sob custódia do poder judiciário, limitando-se a apresentar cópia de uma decisão no processo judicial de recuperação, a decisão recorrida a gente começou uma obra quinta entendeu que o contribuinte respondeu vocês estão me ouvindo? Espera aí que eu vou esperar só um instantinho que nem eu tenho condição de falar acho que parou parou vamos lá muito embora no presente caso sujeito passivo não tenha feito prova específica de que tais elementos se encontravam sob custódia do poder judiciário limitando-se a apresentar cópia de uma declaração no processo judicial de recuperação a decisão recorrida entendeu que o contribuinte respondeu as intimações e demonstrou encontrar-se possibilitado de apresentar os elementos solicitados pela auditoria fiscal e que tal fato seria suficiente para afastar o agravamento da penalidade em acréscimo considerou que a ausência de apresentação dos estados bancários não pode dar em sejo a exasperação da penalidade uma vez que não se trata de documento de pós-obrigatório dos contribuintes há que se observar que o acaso o voto não registrasse essa consideração adicional nenhuma alteração haveria na conclusão a respeito da improcedência da multa gravada uma vez que a fundamentação que apoia a exoneração desta penalidade é de forma autônoma e suficiente aquela antes registrada qual seja a de que o sujeito passivo se encontrava impossibilitado de apresentar os elementos porque em posse do administrador judicial de modo que sob esta ótica as situações apreciadas pela decisão de piso pelo paradigma não são similares portanto no meu entender só seria possível a reforma do recorrido se este fundamento tivesse sido tratado em razões de recurso especial o que não ocorreu no presente caso o recurso especial portanto estaria insuficiente para reformar o recorrido quanto ao principal fundamento adotado impossibilidade de apresentação dos elementos solicitados impondo-se de sua vez o não conhecimento de tal recurso nesse sentido aí eu trago o súmula do STJ e do STF acho que eu troquei primeiro tinha que ser um depois o outro e nesse mesmo sentido o acordo na primeira turma o 91010043 onde julgado em 6 de agosto de 2019 então neste momento eu não conheço do recurso especial que está fazendo não sei se conseguiram ouvir tudo porque deu aquela chacoalhada aqui na obra mas é o meu a princípio seria esse o meu voto eu estou em dúvida com o aspecto de fato se as intimações que foram dirigidas para ele apresentar os estratos bancários também foram respondidas no sentido de que estavam com o juízo da recuperação ou se ele se calou e não apresentou porque se foi isso aí eu vou entender que há semelhança com o paradigma também o problema está no recurso com o paradigma que é O rótulo da Cristiane, nesse caso, ele é bem mais sucinto. Não, esse do final, do precedente. Esse do precedente, do final. Não cheguei lá, não. Não cheguei no mérito ainda, não. Não, o da Cristiane é pelo não conhecimento, tá? É o fundamento inatacável. Ah, tá. Ah, tá. O fundamento do Fernando no Acórdão Recorrido é que ele traz dois fundamentos, né? Que há documentos que estão no juízo da recuperação e que ele respondeu as intimações para dizer isso. Mas eu tô em dúvida, porque o fundamento do Fernando em relação aos extratos bancários é que não seria documento que ele estaria obrigado a deter e, assim, obrigado a apresentar. E aí, se houver intimação em que ele não respondeu, dizendo que estava no juízo da recuperação relativamente a extratos bancários, E aí, o recurso especial da procuradoria é no sentido de que o paradigma manteve o agravamento da penalidade na hipótese de um contribuinte intimado a apresentar extratos bancários não os apresenta. Então, pra mim, é essa situação fática que eu teria que ter alinhada. Eu não tô conseguindo ver aqui para os depósitos bancários no Acórdão Recorrido que ele tivesse um fundamento inatacável em relação à intimação de depósitos bancários. Em relação aos demais documentos que estavam no juízo da recuperação, ok, mas o recurso especial é específico para as intimações de estratos bancários. E aí eu tenho que olhar as intimações. Porque se o Fernando não tiver uma lembrança aí para facilitar, eu tenho que reconstruir. E aí Presidente Pode falar, que eu estava aqui Estava procurando aqui as intimações Fala, pode falar Eu abri um aqui Aleatório, né Ele responde aqui Em razão da recuperação judicial Da empresa, cujo processo está em trâmite Pela comarca do Rio Verde Goiás Referidos documentos Estão em poder do administrador judicial No qual já foram solicitados Está ali na folha 67, tá Para fins da divergência, né Que eu acho que é o que Nesse momento não importa, né Mas eu estou abrindo os outros aqui também Para tentar auxiliar Eu também abri alguns aqui Objetivamente é preciso da intimação De estados bancários Intimação Está no Termo de início Tem dois termos de início O que eu acho que eu neither Eu já acho e também É possível que é o que eu acho que é o que eu acho Muito mais A gente vem alegando em todas as respostas a mesma coisa Pede prorrogação e diz que está em recuperação judicial Está em recuperação judicial e pede prorrogação Essa é a, aí a fiscal, não, então vamos resolver isso aqui, vou pedir então a movimentação financeira. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Olha só, no item, bom, eu tô aqui na impugnação da Terra e Jota, no acordo de impugnação, Aqui no item 1.2.4, na folha 4 do PDF do acordo de impugnação. Ainda durante o procedimento fiscal, emitidas as intimações 3, 4 e 5, especialmente para o período de janeiro de 2007, intimações 6, 7 e 8, relativas ao período de fevereiro a dezembro de 2007, sendo que todas essas foram encaminhadas para além do contribuinte também aos responsáveis. Folhas 1, 2, 9 e 1. GM, Rio Bonito, Geraldo Antônio, Carlos, Ernesto. Destaca-se que nas intimações 6 e 8, foi solicitada a comprovação da origem dos créditos bancários. E ainda nestas, foi indeferido o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentos informado que a DIPJ 2008, no calendário 2007, retificadora, entregue após o início da declaração fiscal, seria desconsiderada, tendo em vista a perda da espontaneidade. As respostas dos contribuintes foram juntadas às folhas de 20, 67, 68, 69, 93, 69, 111. Mas, caso, além de citar a composição societária, juntar cópia do contrato e alterações, informa que a empresa encontra-se em recuperação judicial e solicita de forma reiterada a prazo para apresentação de documentos, alegando, inclusive, que estaria em negociação para a elaboração de artigos magnéticos solicitados. Ainda solicitada a permissão para a entrega da declaração do imposto retificador. Então, está aqui o próprio acordo da DRJ, ele traz o histórico aí da apresentação de intimações. O acordo, o recorrido, traz essas duas circunstâncias, como mencionei, é da... o histórico de intimações, pelo que eu entendi, né, houve a primeira intimação, ele respondeu dizendo que estava com juízo da recuperação, a resposta é ampla para todos os documentos que são exigidos, inclusive os estratos bancários. A fiscalização indefere o pedido de prorrogação, reintima, e essa segunda intimação não é respondida, é laprado alto de embaraço, e a multa agravada é excluída por conta da resposta que foi antes apresentada, e isso é o fundamento de que o extrato bancário não seria de apresentação obrigatória. O Acórdão Paradigma, ele trata de uma situação em que os extratos bancários já estão com a fiscalização por ordem judicial, então não há intimação para apresentação de extratos, e a resposta que não é atendida e que motiva a... a intimação que não é atendida e que motiva o agravamento de penalidade é a intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários. Então, Paradigma, ou manter a multa agravada nesse ponto, ele, inclusive, é contrário, assumo uma recentemente aprovada. Mas, isso é irrelevante para fins de conhecimento, até porque a gente não aplica essa restrição retroativamente, mas o que se tem é, sim, circunstâncias fáticas diferenciadas. O Paradigma trata de agravamento de penalidade por falta de resposta à intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários. E aqui, a discussão do agravamento da penalidade se dá em relação às intimações para apresentação de documentos que poderiam estar no juízo da recuperação e que tem todas essas variáveis aí consideradas. Então, estendo a questão da recuperação judicial para os estratos bancários, e não consigo ver especificamente em relação a esse ponto que é comum aos dois processos, uma autonomia que pudesse ter a divergência caracterizada em face da decisão do Paradigma. Então, acompanho o não conhecimento pela dissemelhança entre os casos, não vou nem profundamente inatacado. Vou por dissemelhança, por isso acompanho pelas conclusões. Conselheira Lívia, como vota? E eu acompanho a relatura. Conselheira Lívia, aí. A gente vai ocupar pelas conclusões também, pela questão do ausente de circunstituto de fática, eu esqueci, entre a demonstração da divergência. E pelas conclusões do meu conhecimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Com a relatura. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatura, presidente. Conselheiro Tozzelli, como vota? Com a relatura, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatura. Bom, então... No caso, ficou não conhecido por unanimidade e pelas conclusões Edeli e Viviane, está certo? Tá. Vou... Isaías, peço, por favor, para a gravação, por favor.